Fala galera, Evandro, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje estou trazendo um vídeo diferente que vai ser o primeiro de vários que eu vou fazer aqui da gente mandando uma carta pro criador de One Piece, exatamente, uma carta da comunidade brasileira de todos os fãs aqui do Brasil, pra quem sabe não apareça em algum volume de One Piece no SBS, as perguntas feitas por fãs do mundo inteiro e respondidas pelo próprio Oda, exatamente, então coloquei na comunidade do canal pra vocês mandarem diversas perguntas, eu vou ler algumas aqui agora eu iria fazer uma votação das melhores, mas sinceramente são quase mil perguntas então eu vou escolher as melhores aqui, vou ler algumas com vocês, responder algumas outras e descartar as que a gente não pode enviar então vocês vão acompanhar nessa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo tudo desde a composição das cartas, colocando no correio eu vou mandar uma quantidade mensal de cartas durante o ano inteiro e pra quem sabe a gente não é abençoada e tem uma carta brasileira lida lá no SBS então vamos lá, vamos dar um confere aqui algumas perguntas legais é interessante que vocês mesmos acabam fazendo uma votação pela quantidade de likes nas perguntas, como por exemplo a pergunta aqui do Igor Neves Oda, se você pudesse comer uma Akuma no Mi, qual comeria? uma pergunta muito interessante, porque a gente só quer saber o que eu comeria, mas e o criador? será que ele tem vontade de ter alguma fruta específica? é uma pergunta muito legal pra gente estar enviando uma outra aqui do Gabriel, com bastante like se não existisse a Gomu Gomu no Mi, qual seria a Akuma no Mi que mais combinaria com o Luffy? uma pergunta muito legal pra gente estar fazendo de curiosidades dos bastidores do personagem como ele criaria a Luffy nos dias de hoje? como seria essa composição do personagem? mais uma aqui com bastante like, que é a do Samuel Oliveira se Marco da Fênix morrer, ele ressuscitaria? porque as Fênix sempre ressurgem eu coloquei um vídeo meu, uma pequena teoria sobre essa e seria muito interessante imaginem só o Marco, o único usuário da fruta da Fênix por mais de mil anos interessante, uma pergunta legal pra gente estar mandando essa aqui do Lucas Manuel é uma das perguntas mais legais que eu achei aqui, sinceramente eu gostei bastante e a pergunta dele é a seguinte o One Piece que você mostrará no final é o mesmo que planejava no início da obra? olha que pergunta fantástica será que o Oda alterou o tesouro One Piece? se eu tivesse uma oportunidade de perguntar isso pessoalmente e ele respondesse que ele alterou o One Piece eu gostaria de saber qual é o One Piece original que ele pensou mas uma pergunta muito interessante, muito boa né? aí por exemplo, uma pergunta dessa aqui como do Nexus BR onde Gold Roger foi enterrado e o que aconteceu com seu corpo? é uma pergunta que dificilmente o Oda responderia porque pode estar relacionada com questões de trama do roteiro, da história ok? não sabemos o que tem na câmara gelada do Insama então é uma pergunta que dificilmente seria respondida talvez pode ser escolhida sim, mas o Oda ele colocaria basicamente falando o que eu acabei de falar por questões de roteiro não posso falar muito mais essa aqui é da gata sorridente é uma pergunta que até por questões de trama seria engraçado de ver como é que o Oda responderia porque é bem a cara do Oda geralmente as perguntas que ele recebe no SBS são perguntas bem humoradas com piadas e tudo mais e essa da gata sorridente é legal porque ela perguntou aqui por que quando o Sandy faz o Diablo Jumbo a calça e o sapato dele não queimam? uma pergunta que você fala pô, eu não perguntaria isso para o Oda mas é interessante ver as respostas que ele dá e seria uma pergunta legal para a gente estar enviando também essa do Washington Gomes também muito maneira quais os nomes dos tripulantes desconhecidos do bando The Roger que apareceram no flashback de Oden? essa é uma pergunta que certamente o Oda colocaria em um SBS perguntas desse tipo, desse calibre são interessantes porque são fatos que ele não coloca geralmente nas páginas do mangá ele não tem espaço para apresentar todo o bando do Roger e seria muito maneiro uma pergunta legal que eu vejo grande possibilidade de aparecer como respondida dentro do SBS o Ferus mandou diversas perguntas muito legais aqui que seria bem interessante de se ver aparecendo lá mas o Dragon cochila do nada igual o Luffy e o Garp percebam o quanto essa pergunta aqui é importante porque o Garp nunca chamou o Dragon de filho ele sempre se referiu ao Dragon como o pai do Luffy o seu pai ele nunca chamou o Dragon de filho é muito interessante se o Dragon cochilar igual o Luffy e o Garp podemos ter alguma ligação sanguínea aí realmente mas e se ele não cochilar? qual mistério? seria talvez a mãe do Luffy ligada à família do Garp e o Dragon sem qualquer ligação com a família do Garp é muito interessante essa pergunta eu gostei outra pergunta quem come mais Luffy ou Bonnie também daria uma ótima pergunta para sair no SBS qual o nome da doença de Roger e Barba Branca ele não responderia porque ele já disse em entrevistas que doenças são extremamente complicadas ele não quer levar traumas às pessoas provavelmente são doenças reais ok quarta pergunta o Song King está de férias na Ilha do Atirador muito massa eu queria que o Song King voltasse e isso seria uma pergunta interessante para a gente saber se o Song King vai dar as caras novamente Lucas Paiva Matos também fez uma pergunta que todo mundo quer saber e eu consigo ver o Oda dando um pequeno pequeno fragmento de spoiler nesta pergunta a pergunta do Lucas Paiva é ele gostaria de saber se a história por trás da cicatriz do Zoro será explicada porque sabemos que uma cicatriz dentro do mundo de One Piece é uma coisa bem relevante uma coisa bem pessoal com significado interessante para cada um dos personagens se o Oda falar que sim tem um significado opa então tem uma história por trás disso que aconteceu ali durante o time skip na Ilha do Mihawk então é uma pergunta que eu vejo sim acontecendo ZR mandou uma pergunta muito massa aqui qual foi a principal inspiração para criar essa grande história chamada One Piece por que essa pergunta é muito legal? porque a gente tem fragmentos da onde o Oda se inspirou em histórias que ele gostava muito como o Vicky o Viking que eu já fiz um vídeo bem interessante é uma das histórias que inspirou o Oda e tem diversas outras mas qual a principal inspiração para o Oda? da onde ele tirou os fragmentos iniciais para criar romance é uma pergunta muito legal que eu tenho curiosidade para saber mais uma aqui que o Renan mandou que é bem legal que diz diretamente ao fim da série mas qual seria o peixe mais raro do All Blue lugar onde o Sandy sonha em chegar tem um episódio pena que é filler do Animene porque isso mudaria bastante coisa em questão de roteiro mas tem um episódio filler que o Sandy disputa um campeonato contra a Carmen e ali o prêmio era um peixe que veio diretamente do All Blue se isso fosse canon não fosse um filler isso nos diria que o All Blue já é um lugar que existe que não seria criado pela destruição da Red Line é muito interessante isso depois eu tenho que dar uma revisitada nesses contos da parte do All Blue quem sabe já não temos algum fragmento essa parte do All Blue ser criada através da destruição da Red Line tem um grande problema temos peixes lá no Mar Branco da Ilha do Céu como é que o All Blue teria os peixes que existem no céu é uma pergunta bem interessante talvez o All Blue não seja feito através da destruição da Red Line seja um lugar que já existe um lugar utópico será? o que vocês acham? teorizem meus amigos Dr. Freud faz uma pergunta muito maneira aqui qual seria a personificação de One Piece caso o tesouro fosse uma pessoa? uma pergunta muito interessante porque o Oda ele desenhou as personificações de espadas vimos do Zoro vimos do Mihawk e o tesouro One Piece representado como uma pessoa poderíamos dar uma dica preciosa meus amigos eu gostei dessa pergunta essa aqui do Edmir Carolina da Silva é muito boa tenho certeza que essa aqui o Oda responderia por que todo vídeo tem uma caixa de ferro de passar roupa atrás? eu fico curioso para saber como é que o Oda responderia essa pergunta é um possível spoiler do fim da obra de One Piece quando for revelado isso significa que One Piece chega ao fim acho que é isso algumas perguntas que a gente pode mandar tem bastante eu vou pegar mais não se preocupem a gente vai fazer mais uma sequência de vídeos e todas as cartas que eu enviar para vocês eu vou colocar aqui quais foram as perguntas que eu selecionei talvez a gente podia mandar alguma coisa sobre as Smiles se elas realmente tem todos os drawbacks de Acomonomia acho que uma pergunta bem interessante se elas realmente caem na água perde o poder e tudo mais a gente não sabe muito bem como é que funciona mas ele deve mostrar isso nas páginas nos próximos capítulos algum usuário talvez sendo afetado por Kairoseki isso mataria dúvida uma outra se a gente pode mandar para o Oda é a pergunta que o Brook geralmente faz se o Oda faz cocô que eu acho que ele já respondeu no SBS e se ele usa calcinha uma pergunta muito legal para mandar para o Oda o Brook não pergunta isso para todo mundo se pode ver a calcinha dos outros a gente pode mandar uma dessa para o Oda também é isso galera eu acho que bastante perguntas se você quiser conferir essas perguntas elas estão na comunidade do canal obrigado a todos que mandaram a gente vai estar fazendo essas cartas quem sabe eu tento soltar um vídeo desse por semana uns 3, 4 vídeos para a gente estar mandando e a gente vai acompanhando nos SBS quem sabe a gente não acaba sendo abençoado e ter uma uma resposta sendo respondida pelo próprio Oda também dá para mandar desenhos porém eu não vou estar abrindo agora nesse ponto quando eu for mandar eu coloco também o endereço do SBS para quem quiser mandar e eu explico um pouquinho mais os detalhes de como é que funciona para você ter uma carta possivelmente publicada porque são fãs do mundo inteiro mas o Fé Brasileiro então o Oda tem que responder uma perguntinha nossa aqui com certeza vou ver se eu mando um presente para ele uma camisa do Brasil porque ele gosta de futebol galera então é isso muito obrigado por terem assistido e você que mandou essas perguntas maravilhosas muito obrigado a todos os outros que mandaram e eu não li não fiquem tristes eu li todas eu sou sincero para vocês eu li todas as perguntas daqui todas mesmo e a gente quem sabe não acaba sendo aí abençoada galera até os próximos vídeos muito obrigado por terem assistido fiquem ligados fui fui amém amém terem assistido